Eu vou mostrar pra vocês aqui a Disney Globe, que é uma rua super badalada em Calabria. É uma rua que tem várias lojas de marca, tem um comércio bem legal, coisas diferentes. E os turistas todos passam por aqui quando vêm pra Israel. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tô bem na esquina da Frischmann, com a Disney Globe. Na Frischmann tem um lugar que vende um sanduíche maravilhoso, chamado Sabir, que é uma espécie de primo do Falafel. Que vem com legumes, com rina, com hummus e com um monte de saladas dentro. É bem gostoso. Essa é a Disney Globe. Tá aí, um lugar tudo de bom pra você. Bye, bye. Aleluia. 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 Obrigado.